E razão disso o Atlético teve três finalizações perigosas E lá pra cá melhorou a marcação e deixou o melhor E o jogo era absolutamente equilibrado O atlético trabeu na gatação de maquina de 6 a.m. O primeiro, o atlético trabeu na gatação de maquina de 1º a.m. E o fone de caldo, o atlético trabeu na gatação de maquina de 2º a.m. O atlético trabeu na gatação de maquina de 3º a.m. Pulsos, seu canto! Vamos botar o teu copia, viu? Vamos botar o teu copia, viu? Não tem mais calcinha de tonalada, né, meu amor? Gostei, descantei. Pelo menos nem calcinha de gosto. Fica na balda aí. Eu cheiro mais em moçada esse gol, que vai ter os outros aí, legal? Eu sou pra ele que fazer gol. Sim. Ficou uma decisão vindicta. Baixo do elenco, do grego, do local, é uma 4-onca. Maquiada. Segunda maquiada. Pega o copinho ainda. Pega o copinho da coca aqui, que eu tô com uma sede desgraçada, meu amor. Não tem água ali fora, cara? Eu queria. Eu queria em casa. Aí. Que graça, cara. O que mais tem mais é pra nós. O que mais tem mais é pra nós. O que mais tem mais é pra nós. Que mais é pra nós. 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 Não tem água. Não, mas e aqui, ó. Aqui do ladinho, tá seco o bombom. Não tem água. Não tem, tá seco. Não tem bombom do lado. Tá, mas tá seco. Não tem água, cara. Não tem motinho do lado. Não. Tá ficando. Aqui, eu vou ali conferir. aqui. Hoje eu não trouxe nada já. Só trouxe um aeromejo. Uma garapinha de reserva. Cortei. Só trouxe o aeromejo. Eu dou esse notebook e nunca trago.